Programa é show com Cuiabano Lima. Oferecimento, sabe em água, conheça a receita vencedora da grande final do Tá Combinado. É a Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Bom dia, sejam bem-vindos. Na pegada da adrenalina aqui é Cuiabano Lima. Começa agora o programa é show aqui na Band TV Clube. E a gente trazendo hoje um especial, muito mais do que especial. Realmente a gente tem um privilégio, porque a gente tem história juntos, a gente tem estrada juntos, temos admiração, temos satisfação, temos respeito, temos orgulho desses dois caras que fazem sucesso há muitos anos e também se tornaram referência na nossa música popular sertaneja brasileira. Estou falando deles, João Pedro e Cristiano. São muito mais do que uma dupla. São verdadeiramente caras que inovaram, foram além do seu tempo. Sucesso desde a década de 90, desde 1995. Hits que emplacaram no Brasil, do interior da nossa região, que conseguiram furar a bolha, pensar fora da caixa e levar a nossa música sertaneja mais longe. E para mim é um grande orgulho recebê-los mais uma vez aqui no programa. E a gente vai trazer um grande especial, a história de sucesso de João Pedro e Cristiano. Oh, meu amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você, por algum tempo eu vou ter que viver por aqui. Longe de você, longe do seu carinho e do seu olhar. Que me acompanha já tem muito tempo, penso em você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar, sou nuvem nova que vem pra molhar. Essa noiva que é você, pra mim você é linda. A dona do meu coração que bate tanto quando te vê, é a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê, é a verdade que me faz viver. Oh, meu amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você, por algum tempo eu vou ter que viver por aqui. Longe de você, longe do seu carinho e do seu olhar. Que me acompanha já tem muito tempo, penso em você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar, sou nuvem nova que vem pra molhar. O meu coração bate tanto quando te vê, é a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê, é a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê. Quem sabe? O meu coração bate tanto quando te vê, é a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê, é a verdade que me faz viver. Top demais! Obrigado! Pra que tanto orgulho se amanhã eu te pôs, você sempre volta pros meus braços. Pra que dizer sim, se depois do não, você sempre completa os meus passos. Eu já fiz tudo pra você voltar, meu coração que vive a procurar. O cheiro doce que você me traz, me faz querer de tanto, cada vez mais. Volta pra viver aquele amor que a gente sempre quis. Vem correndo ver o quanto a gente pode ser feliz. Sinto falta do calor e das loucuras que a gente fez. Sinto falta do calor e das loucuras que a gente fez. Tanto grito, solto minha voz. Volta pra viver aquele amor que a gente fez. Tanto grito, solto minha voz. Cada vez mais Volta pra viver Aquele amor que a gente sempre quis Vem correndo ver O quanto a gente pode ser feliz Sinto falta do calor E das loucuras que a gente fez Quando grito solto minha voz Volta de uma vez Volta pra viver Aquele amor que a gente sempre quis Vem correndo ver O quanto a gente pode ser feliz Sinto falta do calor E das loucuras que a gente fez Garanto grito solto minha voz Volta de uma vez Volta de uma vez Valeu É como um raio de luz Ai amor Doces palavras quando estou Acariciando tua pele Tens o sabor do mel Tens o sabor do sal Mas tem o sabor do fel Se não estás Quando deita em teus braços Nós voamos tão alto Eu vou tão alto De amor Ninguém pode alcançar Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor Ai amor É como a areia do mar Ai amor Dia claro Sombra e sol Da minha vida Ai amor Frágil como um cristal Forte como um trovão Fere como um punhal Se não estás Quando deita em teus braços Nós voamos tão alto Eu vou tão alto De amor Ninguém pode alcançar Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor Pé esquerdo Pé esquerdo Pé esquerdo Lado pro outro Pra frente e pra trás Quem já aprendeu Ai amor Faça como eu Ai amor E chame nessa dança Vamos todos brincar Não existe tarde Pra quem gosta de dançar E quebre no balanço Pé esquerdo Agora o bicho perde Quero ver quem aprendeu Pé direto Pé esquerdo Pé direto Pé esquerdo Lado pro outro Pra frente e pra trás Quem já aprendeu Faça como eu Pé direto Pé esquerdo Pé direto Pé esquerdo Lado pro outro Pra frente e pra trás Quem já aprendeu Faça como eu Essa aí Que época boa, hein? Porque veio me procurar Eu tava muito bem Sem te ver Meu coração não vai aguentar Se outra vez me tocar Sei que vou me entregar a você Por mim você pode voltar Mas vai ter que ser por amor O Guilherme Beijo meus amigos Nem sofrer ou chorar Por você a mesma dor Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz E agora percebeu seu engano Eu me aventurei por aí Quis me encontrar Mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É O amor quando acerta Vem no coração Deixa de ser saudade Vira obsessão Acaba machucando Quem a gente ama Ama É Nós temos um do outro A medida exata O nosso amor eu sei É nó que não desata Nós somos muito mais Que o prazer da cama Por mim você pode voltar Por mim também Mas vai ter que ser por amor Porque eu não quero mais me enganar Nem sofrer ou chorar Por você a mesma dor Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz Agora percebeu seu engano Eu me aventurei por aí Quis me encontrar Mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É O amor quando acerta Vem no coração Deixa de ser saudade Vira obsessão Acaba machucando Quem a gente ama Ama É Nós temos um do outro A medida exata O nosso amor eu sei É nó que não desata Nós somos muito mais Que o prazer da cama Da cama Obrigado Obrigado Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me torna eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te sinto Eu te sinto, te quero Te adoro, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos Estão vivos jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se me torna eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, te quero Te adoro, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Tinha tudo pra ser Só mais uma aventura sem amor A gente já havia combinado que não era nada sério Mas se tratando de amor, tudo é imprevisível O que era uma aventura se tornou uma loucura, uma obsessão Tudo começou com um olhar inocente Mas depois de um beijo ficou diferente Foi me dando um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino No sancola às vezes pareço um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só momento ou simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando Tire uma vez O que era só momento ou simples passatempo se perdeu no amor que a gente fez Tudo começou com um olhar inocente Mas depois de um beijo ficou diferente Foi me dando um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino No sancola às vezes pareço um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só momento ou simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez O que era só momento ou simples passatempo se perdeu no amor O que a gente fez Era só pra ficar Vai ser bom pra lá Eu quero chamar aqui um grande parceiro meu Meu amigo, meu irmão Já participamos de vários projetos juntos Meu querido Lucas Fernandes Vem pra cá Lucas Canta muito Daqui uns dias ele já esteve no nosso programa Ele já esteve no nosso programa E daqui uns dias ele vai fazer o programa conosco novamente Ele gravou lá em Barretos na Queima do Alho ainda Luquinha Grande Cuiabano Lima Rapaz do céu, que honra Rapaz Lucas Fernandes Não é show Agora pra vocês Boa, vamos lá Sabe Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Porque Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fraco De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno carismã Como é doce essa rotina De te amar Nos momentos mais difíceis Você era o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora O nosso espelho Mais saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mais saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra dar O meu viver Sabe Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Por quê Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fraco De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno carismã Como é doce essa rotina De te amar Toda manhã Nos momentos mais difíceis Você era o meu divã Nosso amor Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Mais saudade Mais saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mais saudade Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Obrigado Obrigado Lucas Fernandes Muito obrigado Muito bom, hein, cara? Nasci na roça E perto da minha casa Tinha um tal de Chico Brasa Filho de Maria Pira Maria Pira Casada com João Otávio Conhecido homem bravo No sertão de tanta ira E Chico Brasa Foi crescendo E foi sentindo Seu instinto de menino Pedindo pra viajar E quanto mais ele crescia E a pena Que o sertão era pequeno Ele queria aventurar Seu pai sim Sua ira Desse sertão Ninguém me tira Seu pai sim Sua ira Desse sertão Ninguém me tira Belo dia Perto daquela fazenda Foi morar uma pequena Com olhos de lua clara Pele morena Linda Da cor de canela Uma deusa Tinha ela Uma beleza Tão rara Mas o destino Preparou uma surpresa E pela mesma beleza Dois sentimentos iguais E o olhar Tinha mais do que O brilho Ficou sabendo dessa fuga Encheu o rosto de ruga E de barra o cinturão Se esquecendo Que o rival Era seu filho Pôs o dedo no gatilho E o ódio no coração Matou o filho E matou a rapariga Quando não quer dois Não brigam A sua filosofia O bom de volta Pro sertão De tanta ira E agora ninguém E agora ninguém Me tira Dessa sua cela fria O coração De todo E qualquer sertanejo Ficou dúvida Em medo Desespero E revolta Prisioneiro Da sua própria Consciência Se não existe E se não existe você Você não tem esse Que se solta E no sertão Agora João vive sozinho Feito um velho Passarinho Que já não pode voar Porque é preso Todo homem Quando erra Consciência Feito de terra Que não se pode plantar João tava certo Sua ira Ter sertão Ninguém mentira João tava certo Sua ira Seus sentimentos São mentiras Simbora Vai Lê 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 Programa é show com Cuiabano Lima. Oferecimento Savenhago. Conheça a receita vencedora da grande final do Tá Combinado. É a Copitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade.